Estamos aqui no Pesqueira Estança, eu com o Arthur, né Arthur? Boa! Vamos ver o que vai sair, alguma coisa? Vamos ver o que tem pra hoje. Tá em busca das grandonas? É, hoje. Tem que sair, é, né? O sol tá comendo solto. Tem umas turminhas lá embaixo já. Vamos ver o que vai sair. Pesqueirinho, já tem alguém ali. Aqui o estacionamento. Aqui é a área do restaurante. Pesqueirinho, Estância, de Poir. Aqui é o Arthur. Bora Arthur, pescar. E Arthur, tá saindo alguma coisa ainda? Ó, aqui já tá balançando. Essa aqui já saiu duas pequenas. Vou tirar agora. Silapinha grátis, né Arthur? Ó, tá saindo Arthur? Isso é bom ao vinho, Arthur. Nada ainda. Deixa eu ver aqui. Ó. Isso, essa é pequena demais. Finalizar o vídeo aqui pra tirar do anzol. Silapinha. Tá bom, né? As pequenas eu vou levar é tudo. Não paga mesmo? Não, não pode andar hoje. Por que vai jogar essa? Muito pequena, tio? É. Isso aí é o que? É minhoca as duas dali, do meio? Tudo massa. Tudo massa? Ixi, tem um aqui puxando, hein? Minha também. Vamos lá. O primeiro é tudo grande? Primeiro do dia. Ó. Primeiro, pai? Não é último, não? São Peter. Da hora. Ela não pode deixar cair do outro fora. É. Pai, primeiro do dia. Eita. Vamos lá. Tá, porra, Arthur. Será que é pra cu? Será que é pra cu, Arthur? Eita, vai inventar a linha. Levanta, meu filho. Eita, vai estourar, hein? Estoura, rapaz. Cuidado. Pega o passar guarda. Pega o passar guarda. Pega o passar guarda. Pega o passar guarda. Pega o do rapaz. Presta aí o... E a linha tá cantando, né, tu? O que tá aí? A cachorra. E não vai. E não vai. E não vai. E a linha canta. São Paulo, sai daí, senhor. Puxa a vara, puxa a vara, puxa a vara. Tira da água. Tira da água. Pode tirar da água. Mas estou aqui, mas pescou o peixe também. Enganchou nele. Ixi, enganchou junto, mano. Agora atrás, Arthur. É duas varas? Agora atrás. É duas varas? Não, eu roscou a outra. Daí. Ixi, mano. É o desgranhento do bago aí. Peraí, Arthur. É? Traz aqui. Cuidado que isso aí quebra, hein? Isso aí que você tá em cima. Cadê? Boa! Fizinho. Pai, ele sabe? É, pai. Era esse que aquele cara pegou aquele dia, pai. Pô. Aí, uau. A gente ia devolver o zonzão. Acabou, foi com a minha linha e suspeita. Pega ele aí, Arthur, pra me finalizar o vídeo aí. Eu bapei nele. Foscou a minha também. Bicho briguente também, né, mano? É, dá um, pode dar um soco na cara dele. Deixa eu beber mais carinho. E aí, pessoal, não saiu nenhuma grande aqui pra mim. O Arthur só pegou uma, né, Arthur? Na real pegou dois, né? Outro foi o bagre. Você soltou, né? Não quis levar o bagre. Daí ficou catilápia. Peguei só os pequenininhos. Pelo menos eu não vou precisar apagar eles. O pequenininho não paga. Agora é um grandão. Sem chance. Eu estava devagar. Finalizar o vídeo aqui. E aí, eu vou deixar o vídeo aqui. E aí, eu vou deixar o vídeo aqui.